Abra o meu coração Pra ti Quero tua presença Dentro de mim Pois caminhar Contigo É o melhor O teu carinho Me faz Prosseguir Não vou me calar Quero proclamar Esse amor Que vem de ti, Jesus Que me resgatou Das trevas pra luz Na tua palavra Encontrei vida E essa vida Quero dividir Com todo aquele Que necessita Do teu amor, Jesus Do teu amor, Jesus Podem tentar Mas não vão conseguir Eu não vou parar Eu vou proclamar Podem tentar Mas não vão conseguir Eu não vou me calar Eu não vou parar Podem tentar, mas não vão conseguir Não vão me parar, eu vou proclamar Podem tentar, mas não vão conseguir Não vão me calar, eu não vou parar Na tua palavra encontrei vida E essa vida quero dividir Com todo aquele que necessita Do teu amor, Jesus Amor, Jesus Podem tentar, mas não vão conseguir Eu não vou parar, eu vou proclamar Podem tentar, mas não vão conseguir Não vão me calar, eu não vou parar Podem tentar, mas não vão conseguir Não vão me parar, eu vou proclamar Podem tentar, mas não vão conseguir Não vão me calar, eu não vou parar Na Tua palavra encontrei vida E essa vida quero dividir Com todo aquele que necessita Do Teu amor, Jesus Do Teu amor, Jesus Do Teu amor Do Teu amor